O que era piada virou motivação. Quando eu saio para pedalar e estou girando é motivação. Eu me motivo quando eu penso que eu era totalmente sedentário, que vivia no sofá e é uma sensação que te dá vontade, é meio que uma sensação daquela que você não consegue explicar e só consegue fazer. O Doglão é superação, determinação. Falar do Doglão é falar de um cara perspicaz, um cara determinado. A superação é a força de vontade que ele tem. Ele sempre é uma fonte de inspiração para a gente. Aí minha esposa até reparou a força de vontade dele, ele sendo gordinho. Pediu para eu comprar uma bicicleta para ela e a gente viu a força de vontade dela sabendo que ele foi uma inspiração para ela. Foi sua força de vontade que inspirou ela a pedalar e hoje ela está pedalando com a gente. Você está inspirando muita gente a sair do sofá. Eu nem imaginava que seria tudo isso. O que era piada virou motivação. Tenso. Era piada. Risa. Tamo junto, galera. Tchau. 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 Tchau.